Gente, eu tô muito feliz. O que é pro chiqueiro? O que é, fofoqueiro? Tu quer contar novidade pro pessoal, é? Hein, Chico? Tu quer contar novidade pro pessoal do pai? Hein, fofoqueiro? Deixa eu falar. Ai, meu filho, doido. Tava de ser louco. Sim, gente. Como eu tava dizendo, eu tô muito feliz, né? Porque falta só um seguidor pra eu ter o meu primeiro mil seguidores. Ai, que maravilha. E o Chico aqui quer fofocar pra vocês. Eita, cachorro fofoqueiro, meu Deus do céu. Ui! Sim, pois bem, eu tô feliz. Faltar só uma pessoa. Quem será que vai ser a pessoa que vai fazer com que eu consiga esses meus mil seguidores? Faltar só uma pessoa pra eu chegar a mil seguidores aqui no pai. Tô muito feliz. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.